Tô aqui na minha mesa do café. Bom dia, Laís! Bem-vinda novamente ao nosso programa, tá? E hoje, Laís, vai trazer dicas maravilhosas pra você que tá aí nos acompanhando. Bom, acredite se quiser, mas as saídas de praia podem sim fazer parte de um look casual no seu dia a dia. Como assim, Stefania? Ela já veio aqui com ela como um lenço, né? Eu já coloquei a minha aqui por cima pra gente fazer várias dicas legais. Exatamente, viu, gente? Com dicas aí, truques também que podem deixar o seu look bem mais diferente. E na moda, né? Adicionando uma peça complementar na produção. Que dá todo um up, né, Laís? Pronto, a gente acabou de sair aí das férias. Todo mundo comprou aquele pareô novo, aquele Max Lenço, aquela saída de praia. E, Laís, eu vi também que os lenços mesmo estão super em alta. Estão super em alta, né? E a gente usa muito também no verão, né? Principalmente por isso. Mas aí a gente guarda e deixa pra usar só no próximo verão. Então eu vou trazer aqui três formas de você usar o seu pareô, o seu lenço. Não só como saída de praia, mas como blusa pra você usar aí no seu dia a dia e não deixar guardado ali no guarda-roupa. Então vamos lá. Se tiver foto, a gente já pode compartilhar também, mas a Laís vai mostrar pra gente. Aqui hoje vai ser ao vinho. E se você tiver aí também em casa, você já vai poder compartilhar também com o nosso Tô Na Moda. Gente, onde fica melhor pra Laís ficar? Aqui? Pra ela estar mostrando as formas de como você colocar o seu lenço, o seu pareô, a sua saída de praia, assim como você desejar usar o nome, né, Laís? Olha aí. Pronto. Pegou ela. Essa minha, ela é uma Max, tipo um Max Lenço. Aquela que a gente pode botar no chão e deitar, né? É isso demais. Primeiro modelo que eu vou colocar pra vocês, ele é como um blusão. A gente viu também que tá super em alta calça com vestido, né? Uma coisa que voltou, que se usava antigamente. Antigamente. E aí hoje a gente tem que usar com cautela, né? Vamos colocar aqui, a gente vai fazer uma amarração no pescoço, vai vestir ele por trás do corpo e fazer amarração no pescoço. E aí vai fazer o ajuste frontal. E aí a gente vai fazer uma cinturada com o próprio tecido. A gente vai fazer aqui, ó, um nozinho, uma amarração na frente, bem delicado, pra poder dar aquela cinturadinha. Só fazer o nó com cautela, com cuidado, que ele vai ficar bem fofo aqui na frente. Um nozinho. E depois é só ajustar. Olha, gente. Aí, ó, você vai usar como um blusão no corpo. Fica bem bonito, né, gente? E você já colocou, tipo, o look que era pra conversar com esse que você já tem, né? Preparada. Olha só, gente. E aí a gente fez aquela ideia de vestido com calça, mas aqui no caso é um blusão, né? Fica bem bonito. Tá bem bonito, bem estiloso, viu? A próxima forma... Você aí de casa que tá nos acompanhando, você já costumou usar, assim, algo diferente? Se você tiver já usado, compartilha com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, que vai ser ótimo da gente compartilhar aqui também, tá? Lá no nosso Instagram, arroba stefania.fernandes, e PGM, bom demais. Vai, manda pra mim. Vai lá. A próxima, Laís, mostra pra gente. Pontas opostas, ó. Essas duas pontas aqui, a gente vai pegar pra fazer um nozinho, a gente vai deixar ela em formato de triângulo, e a gente vai fazer um nó, e esse nó a gente vai puxar até conseguir colocar no nosso pescoço. Olha só. Esse é o charme dessa. Então a gente vai fazer uma amarração no pescoço. Colocou no pescoço, olha aí. E depois a gente vai ajustar a frente. A gente vai fazer uma frente única aqui com o quareão. A gente vai puxar e fazer a amarração atrás. E já fica uma blusa. Eu já vi diversas mulheres jovens, né, usando um lenço como blusa. Eu, particularmente, não tenho coragem. Mas, eu acho, achei bonita a jovenzinha, né, mas eu já vi uma mulher mais velha, eu já não achei legal. Acho que esse outro modelo de blusão, que fica mais vestido, acho que a mulher mais velha, ela se sente mais confortável pra poder usar. Sim. Mas é tudo questão também de ambiente, né, o ambiente que você tá. Que se você vai pro trabalho, você usa algo mais coberto, você usa algo mais sério. Mas se você vai numa praia, você consegue usar também o seu parede de forma mais moderna, se você vai pra night, você super consegue usar. Então, gente, é do seu estilo também, né? É do seu estilo. Eu acho que vale o que você gosta de usar. E, assim, a moda, ela é aquela que você se sente confortável, né, Laís? Exatamente. Se você se sente confortável, segura o look, só vai. Só vai, gente. Só vai, isso mesmo. Dani, as fotos estão ok? Seja criativo. Vamos lá. Aí, o que mais, Laís? Meninos, coloca uma música aí de fundo. E aí, a gente vai fazer uma terceira amarração aqui pra vocês, que é, novamente, a gente vai deixar em formato de triângulo, os pontinhos juntas. Colocou em formato de triângulo, certo. E a gente vai vestir aqui por trás, em formato de triângulo. Aham. E fazer a amarração na frente. Essa daqui, ela tem dois tipos de variações. Você pode usar somente aqui na frente. Esse aí é bem estilo praia, né? Isso. Você pode usar somente aqui na frente, ó, o nozinho. Você deixa aqui as pontas na frente pra fazer esse charme. Como você pode também, daqui, você fazer a variação pra o pescoço. Aí, já amarra e vai para o pescoço. Olha aí. Você vai prender e vai trazer pro pescoço. Gosto! Gosto, gosto. Isso é truque de mágica, né? Truque, você tá vendo, Bruno? Tá vendo? Depois dessa hora, a gente tá no corpo. A mulherada... Fica simétrico, ficou bem bonito. A mulherada se joga mesmo e eu acho super bacana. A gente vê muito tutorial nas redes sociais, né, Laís? Mostrando as diversas formas de você usar. A gente pesquisa um pouquinho, a gente consegue várias coisas. Você consegue usar como vestido, você consegue usar como saia. Gente, criatividade que não falta. Criatividade que não falta. Laís, então vem pra cá que já já a gente vai mostrar mais e mais pra você. Que dá pra gente usar em diversas ocasiões. Inclusive, eu ia até fazer um look junto com esse... Com o lenço, né? Coloca aqui, Laís, pra gente ver, ó. Tô aqui com a calça, coloquei o body. E aí, como que a gente pode fazer aqui que você tava fazendo com o pessoal de casa acompanhando? Vamos fazer aquela forma aqui, mais vestidinho? Mais vestidinho, né? Isso. A gente faz amarração aqui no pescoço. Faz amarração no pescoço. Tá vendo? Aqui você já consegue até usar ele assim, ó. Aberto, soltinho no corpo. Já pode usar. E aí você pode também... E fica como, tipo, realmente uma... Uma terceira peça, né? Uma terceira peça, olha só. Uma sobreposição. Não é? Que bacana. E já traz um charme pro look, né? Principalmente quando a gente usa lingerie. Essa aqui da Estulangerie, por exemplo. As lingeries a gente consegue trazer muito essa diversidade pra o look, né? A gente coloca ali um blazer, coloca uma terceira peça. Pode vir com seu lenço, seu maxi lenço pra colocar aí por cima. Traz um charme pra lingerie também. Traz um charme, viu? Ó, o body é Estulangerie. A calça é blackout, tá, gente? E o lenço é Laís. O lenço é Laís, viu? Ó, hoje eu coloquei o body pra mostrar pra vocês. A calça é da blackout e lenço Laís Martins. Adorei, Laís, ó. Que bonito. E fica super estiloso, né? E veio combinando, né? Que eu trouxe o lenço com a estampa preta e branca. E veio aqui pra gente, Jó? Ó, vamos mostrar agora mais dicas aí. Já tô aqui com o lenço. Vou ficar com o lenço, viu? É, é, Laís. Vamos trazer mais dicas, meninos? Vocês podem já separar algumas fotos que a gente trouxe pra compartilhar com vocês aí de casa também, antes de finalizar o programa. Bruno, já separa mais músicas pra mim, tá? Porque eu já tô encantada, que apaixonada. Looks que você pode tá usando tanto na praia como também no dia a dia. Olha só, camisões, né, Laís? Isso, camisão. A gente faz ali a combinação com o biquíni. Tem muita gente que tem aquela preocupação, né? Não quer usar somente o biquíni. Pega aquela camisa que você tem no guarda-roupa mais estampada. Também aquelas listradas. A gente viu também agora no verão saiu muita peça listrada. Então, muita gente tem aí uma no closet. Leva pra praia, pode jogar por cima e usar com biquíni que vai ficar super bonito. Lindo! Acho que fica... E o estampado também tá super em alta, né? Isso. É como a gente realmente acabou de sair aí das férias. Era muito o que a gente tava vendo. E a gente tem que conseguir trazer as nossas peças pra outros momentos, né? Pra gente conseguir usar ali no dia a dia. Não deixar só guardado ali no closet pra usar nas férias do próximo ano. Então, a gente consegue fazer várias combinações. Que maravilha! Vamos ver a próxima foto que a gente colocou. Próxima foto que a gente tem. Ali no jeans também, né? No jeans, né? Olha só. A gente veio com essa ideia do Max, né? Essa volta do uso da calça com blusão. Muito bacana. Porém, é uma questão, assim, muito... Ou você ama ou você odeia, né? Como você falou. Aí a blusa com a calça. A blusa com a calça, né? O vestido com a calça. Aham. Então, a gente consegue usar nessa vibe mais blusão. Por isso que o Max Lenso, o Pareo, ele consegue trazer essa ideia, né? Ele consegue trazer uma ideia de blusão. Aí fica nessa pegada meio vestido. E aí você pode usar com a calça. Aí você traz de volta essa moda que voltou. E consegue usar ela de uma forma bem bacana. Sem parecer que tá usando uma coisa antiga, meio brega, né? Você consegue fazer de uma forma mais moderna. Elaís, eu tô com uma calça de alfaiataria. Isso também pode, né? Aí a gente tá vendo calça jeans. Com certeza a calça de alfaiataria. Inclusive, fica ainda mais chique com a calça de alfaiataria, né? Se você for pro ambiente de trabalho, por exemplo. Ou pra um jantar. Uma coisa que você quer ir mais clássica, mais elegante. A calça de alfaiataria vai servir ainda mais do que a jeans. E a jeans dia a dia, né? Manhã, tarde. Ó, já fica a dica pra vocês. E gente, quer saber também, continuar tendo mais dicas? A Laís tá sempre trazendo dicas bem bacanas lá no Instagram dela. Coloca o Instagram da Laís, ó. laís.martins, tá? Tanto pra mulheres, homens, consultoria, né, Laís? Sim, a consultoria de imagem, personal stylist. E como usar o que eu tenho no meu guarda-roupa de forma mais assertiva, como fazer combinações. Não precisa sair comprando tudo, né, Laís? Não precisa trocar tudo que você tem. Só tem que saber como usar, como fazer combinações que vão render aí novos looks pra você. Pronto. Vamos lá, agora, o vestidão folgadão, né? Isso, isso também é algo que a gente tá vendo bastante, né? A questão do oversize, a questão do confi. Então, essa ideia de conforto e trazer mais leveza também pra peça. Então, os vestidos, o pessoal tem usado bastante. Na verdade, vestido é algo do guarda-roupa feminino que toda mulher gosta de usar. Acho que quase toda, né? Gosta de ter pelo menos um vestido, que é aquela peça única que você coloca e saiu, tá pronta. Gente, eu amo, amo. Pra mim, vestido e calça jeans, camiseta, pra mim, era a roupa do sucesso. Inclusive, tá tendo uma trend, não sei se vocês viram, uma trend falando muito sobre você sair, a gente que é mulher, sair daquela visão de mulher bonita na visão masculina e ir pra visão de mulher bonita na visão feminina. Ah, é? E traz muito essa ideia da roupa folgada, da roupa mais oversize. Mas, porque, justamente, quando a gente vê, geralmente, aquele look mais balada, é aqueles que as mulheres estão dizendo que é a versão masculina, que eles preferem a mulher com a roupa mais colada, com a roupa mais amostra. E já na visão da mulher, a look mais bonita é a roupa mais folgada, traz mais elegância. Eu gosto da mais folgada. Então, eu prefiro a mais folgada. É, eu prefiro a mais folgada. Então, realmente, da visão feminina, a roupa mais solta, mais folgada, ela é mais elegante, ela é mais bonita. Aí, tá tendo uma trend sobre isso, né? Quando você sai da visão da beleza masculina pra visão da beleza feminina. E aí, tem esse glow up aí da mulher, dessa mulher. Ai, 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 não sei não, hein, gente? Bom, tá aí, esse foi o nosso quadro de moda hoje com o Laís Martins, trazendo looks que você pode estar usando tanto na praia, como também no dia a dia. Na verdade, acho que tudo pode estar usando sempre, né, Laís? É só saber como combinar e você fazer uma multiplicação do seu closet. Tá aí, gente, super bacana. Ó, Laís, obrigada. Vamos comer alfajor, né? Tô ansiosa.